Bom, senhores, dois fatores muito importantes quanto à navegação. Você tem a navegação aqui no stream, conforme eu passo o endereço, que você pode navegar igual uma parte do Facebook. Todas as matérias estão aqui, você não perde absolutamente nada. Ah, professor, faz dez dias que eu não entro na sala de aula. Então, vê o último dia, retorna aqui, perfeito? Onde estão todos os dias, ó. 19 de abril, 16.52, 19 de abril, ok? Agora, voltando aqui no chat. Vamos aqui no chat, vamos abrir aqui um aluno e demonstrar como que é que você navega no chat. Continuando. Por exemplo, isso daqui é um link, ok? Você clica aqui e você vai ser redirecionado. Queremos te conhecer melhor. É o link. Aqui é um formulário. Subindo. Aqui não tem uma necessidade de explicação, né? Como se fosse um equipamento de som. Clica aqui no triângulozinho. Ele vai abrir o áudio. Por exemplo, isso daqui também é um link, né? Manutenção completa de microscópios. Só clicar. Não tem segredo, ó. Você tá aqui fora, está a seta aguda. Entrou na caixinha. Abriu a mãozinha, né? Que significa que é um link que você vai ser redirecionado pra determinada posição. Eu também tenho links em azul, né? Em azul. E esses links em azul, você também vai clicar nele. Perfeito? Então, por gentileza, também sempre verifique, né? Sempre caminhe no histórico. Ontem, né? Caso você não tenha entrado. Então, sempre verifique as informações anteriores para que você não perca nada. Tem alunos que falam, professor, estou sem material. Aí eu vou viajar aqui no chat, né? No histórico dele. E tá cheio de material lá atrás que ele não retornou. Não visualizou. Isso. Ele perde tempo. E o professor também perde tempo, né? Porque tem que policiar o aluno. Cada um se policie para que o curso não fique demasiadamente longo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí